Música Logo após o entardecer, já é possível observar o planeta Vênus brilhando no horizonte oeste na constelação de Áries até as 7 da noite. Às 8, aparece Júpiter a leste na constelação de Libra. Na noite de 2 de abril, a Lua fica ao lado do maior dos planetas. Marte e Saturno aparecem a leste a partir das 11 da noite na constelação de Sagitário. Na noite do dia 6 de abril, a Lua fica alinhada com esses dois planetas. Música O aglomerado de Virgem é o aglomerado de galáxias mais próximo da Terra. Distante 54 milhões de anos-luz daqui, é uma das maiores estruturas gravitacionalmente ligadas do Universo, reunindo pelo menos 1.200 galáxias, das quais 16 fazem parte do famoso catálogo de Messier. O aglomerado é dominado pela galáxia elítica gigante M87 e pelo par M84 e M86. As galáxias espirais também estão presentes no aglomerado, mas a vizinhança com esses pesos pesados acaba provocando mudanças drásticas nas galáxias menores. Galáxias espirais, como a Via Láctea, que não se encontram dentro de um aglomerado, apresentam uma grande quantidade de gás em seus braços espirais, que brilham intensamente, iluminados por estrelas recentemente formadas. No ambiente de um aglomerado, o gás de uma espiral passa a sofrer o assédio da influência gravitacional das galáxias elíticas de maior massa. Ao longo de milhões de anos, este gás vai sendo lentamente roubado pelas galáxias dominantes quando ocorre uma passagem mais próxima. O resultado é que galáxias espirais dentro de aglomerados como o de Virgem apresentam uma deficiência em suas quantidades de gás quando comparadas a galáxias em ambientes mais isolados, e são merecidamente chamadas de galáxias anêmicas. No aglomerado de Virgem, encontramos pelo menos duas galáxias com essa característica, M58 e M90. À primeira vista, parecem espirais normais, mas estudos detalhados comprovam que a quantidade de gás e, consequentemente, a taxa de formação estelar é menor que a de uma espiral comum. Uma exceção é a espiral M61, que também faz parte do aglomerado, mas está em uma região mais periférica e, por isso, menos sujeita à interação com um meio denso do centro do aglomerado. Eventualmente, uma galáxia espiral pode passar tão perto de uma grande galáxia elítica que uma interação mais intensa é inevitável. No próximo programa, vamos falar sobre o que acontece nesse caso. Até lá e seus limpos a todos! Legenda por Sônia Ruberti